Caroline Sophie Mary Wigman Nascida em 13 de novembro de 1886, em Hannover, na Alemanha. Morreu em 18 de setembro de 1973, na Berlim Ocidental. Foi dançarina e coreógrafa, além de professora. Contrária à técnica convencional do balé clássico, Wigman acreditava que a dança, na sua época, apenas se juntava de um balé que, apesar de virtuoso, era vazio em termos de expressão e sentimento. Wigman fez sua própria busca por uma forma de dançar, em que os movimentos transbordassem de sentimento e profundidade. Cursou ensino médio em Hannover e lá teve aulas de piano e canto no Conservatório de Hannover. Posteriormente, estudou idiomas nos internatos de Petersburg e Polkestone, na Inglaterra, bem como estudou idiomas no internato de Los Angeles, na Suíça. Foi aluna de Emily Jockstall-Croes e de Rudolf von Laban, estreando como dançarina em uma apresentação solo apenas em 1914, com 28 anos, no Monte Verita, na Suíça. Estudou com Emily Jockstall-Croes, na Suíça, e também em um internato na Inglaterra. O curioso é observar que Dau-Croes também formulou sua própria didática chamada rítmica, indo na contramão do pensamento acadêmico vigente. Entretanto, ainda assim, o método de Dau-Croes subordinava o movimento à música e o Wigman achava que o movimento era independente e falava por si. O final do século XIX e início do século XX foi um período de grandes transformações tecnológicas, culturais e econômicas. Era a bela época na Europa. Nesse contexto nasce o expressionismo, um movimento artístico que rompeu com o academicismo e com a representação objetiva da realidade. Em uma época onde arte era sinônimo de beleza, harmonia e ostentação econômica, o expressionismo aparece com uma visão pessimista da realidade. Afrontando os quadrões estéticos da sua época. O expressionismo cria a realidade. É um movimento do interior para o exterior do artista, valorizando aspectos irracionais e instintivos. Os expressionistas frequentemente abordavam em suas obras temas relacionados à morte, ao medo, o sexo, o pessimismo, a violência, o suicídio, o drama da existência, a angústia de viver, de maneira bem sombria, com figuras deformadas, grotescas e medonhas. A criação do movimento em um contexto de ausência de música foi um dos pontos-chave do trabalho de Wigman. Para ela, o movimento deveria partir de uma necessidade interior, e não de como uma resposta para um estímulo externo. Então, para Wigman, ela defendia que a dança deveria ser composta junto com a música, e seguiu assim sua pesquisa na busca por uma chamada dança absoluta, que fala apenas através do movimento. Rompeu com os padrões estéticos de sua época, e aí podemos atribuir ao fato de que a dançarina e seu trabalho não tinham como valor representar esses ideais de um corpo perfeito. Sua proposta era de uma dança visceral, sincera, e que fosse desperta do interior do dançarino, e também para isso propunha a si mesmo e seus alunos que alcançassem um estado de transe, uma espécie de êxtase hipnótico, que conectaria o dançarino com suas raízes inconscientes. Em seus trabalhos como em Witch Dance, era como vê-la nos planos baixo e médio, agachando-se, deslizando, caindo e arrastando pelo chão. Havia a proeminência de movimentos que partiam do tronco, e um cuidado com os movimentos que partiam das mãos e braços. Wigman também aliou-se ao artista plástico-expressionista Emil Nolde, cujas máscaras que produziam inspiravam uma dança trágica de movimentos sófregos. Nesse sentido, o rosto sendo ocultado sob formas ameaçadoras e rígidas, o corpo passa a expressar total potencial emotivo, e o grotesco passa a ser uma característica de sua dança. Ela não pretendia contar uma história e não tinha um caráter narrativo, como o balé clássico, por exemplo. O que pretendia era concentrar em símbolo ou mito, aquilo que está nascendo ou que é pertinente contar. Outra técnica usada por ela era o coric principle, o princípio córico, que, segundo ela, a criação de um coric vent exige uma certa renúncia da parte do coreógrafo. A renúncia do aproveitamento total de seu material de dança para alcançar um esplendor técnico, porque a demanda mais inexorável do coric principle é a simplicidade na estrutura espacial, no conteúdo rítmico, no movimento, postura, gestos, nas tensões anatômicas. Qualquer coisa que seja demais ou muito complicado em detalhes é uma ofensa contra a coric idea. Logo depois de ela ter estudado com o Laban e com o Delacroze, ela conseguiu desenvolver o seu próprio método de ensino, chamado Tanziglimastique. Um pouquinho complicado de falar, né? Esse trabalho, ele tinha um intuito de aprimorar a disminuição e o processo de consciência corporal do aluno, com a intenção de que ele pudesse se movimentar livremente e conseguisse expressar os seus sentimentos. O processo de aprendizagem da Mari era dividido em três partes. Experiência do inconsciente da unidade, experiência de desdobramento e a consciência da unidade. Nas suas aulas também incluíam o exercício de aquecimento, flexibilidade, desenvolvimento de movimento e a conscientização das possibilidades do corpo, que permitia os alunos moverem eles em diferentes lugares, de diferentes jeitos. Então, em relação a Mari Wigman com o nazismo, em abril de 1933, a Gestapo, ela revisou a casa de Mari, porque, segundo uma denúncia, ela praticava atividades comunistas. Ela até tinha sido convidada para coreografar, em homenagem à Hitler, mas o Partido Comunista descartou totalmente essa possibilidade, né? Não deu tempo nem dela aceitar ou recusar algo, mas eles não aceitaram. Após uma cirurgia ocular mal sucedida, em 1973, Wigman, ela fica quase completamente cega. No mesmo ano, ela tem um desmaio e é levada às preces para o hospital e vem a falecer no dia 18 de setembro. Mari Wigman certamente tem um legado honroso, embora provavelmente o reconhecimento dela seja pouco por causa do regime nazista. É considerada a figura mais importante da história da dança moderna e é mencionada por professores no Centro de Estudos Artísticos, além de inspirar artistas pelo tempo e pelo mundo.